Nós da Secretaria de Saúde de Belforrocho convidamos todos os agentes que atuam no campo nas visitas domiciliares para comparecerem na Câmara Municipal de Belforrocho dia 19 de setembro às duas horas da tarde para receberem todos os itens necessários para a prática dessa visita que são os uniformes e a bolsa com os EPIs. Contamos com a presença desses profissionais que atuam nessas visitas para receberem agora, nesta quarta-feira dia 19. Contamos com vocês. Um abraço. Tchau, tchau.